Olha como está de garipota, olha que coisa linda. O pessoal fica dando peixe. Eles ficam aqui, cara. Pegando o solzinho aquele ali, tá curtindo. Tá ali, ó, de olhinho fechado. Esse daqui, pegando o sol. Cara, incrível, maravilhoso. Bom dia. Hoje a gente está indo pra Ponta del Leste, já estamos a caminho. Acordamos bem cedinho, tomamos café. Estamos indo. Dá duas horas de viagem, é bem pertinho. E hoje pela manhã eu coloquei pra gente conhecer aquele Los Dedos. Aquele que faz assim. Já fica perto do porto, que é onde vai sair nosso passeio dos lobos marinhos. Eu tô bem feliz que hoje já tem um pouquinho de sol. E é isso, vamos lá. As pessoas falam muito bem, assim como a Colônia do Sacramento, que também a gente vai. Vão passar dois dias em Ponta del Leste, fazer os passeios principais, passar um tempinho lá. Tentar ir no cassino à noite, é Conrad, eu acho. Conrad Cassino. Estou com boas expectativas pra Ponta del Leste. E você? Nossa. Tá tão bonito aqui. Depois desse bate-papo a gente vai ali dar uma olhadinha pra ver se a gente encontra alguns golpes e alguns casacos pra um precinho bom. Vamos lá. A gente tá aqui na feira. Não, feiria. Feiria. É tipo camelô no Rio. Agora é sábados, é no Caminho de Ponta del Leste. E essa touquinha tá 150 pesos, tipo 15 reais. E tá ótimo, porque eu comprei uma no Chile porque foi mais caro. E era bem grossinha, então eu levarei. Adoro feiras. That's what I gotta do. Tried all the tricks in the book. I've brushed up on my game. And now it looks. I'm telling the truth. I'm telling the truth all the same. So now I just gotta get with it. It's how it's gonna be. Left around your little finger. A gente chegou aqui nos Los Dedos, em Ponta del Leste. Eu tô com o pé cheio de areia. O lugar cheio de areia ali, na verdade, tem um caminhozinho pra você ir andando, mas... Eu procuro sempre um ângulo diferente, algo pra deixar a foto diferente e acabei entrando ali num tulhão de areia. E tá assim o sapato, ó. Nossa, tem muito. Amanda tava me perguntando se entrou areia no meu sapato. Falei areia, né? É porque é o espanhol. A gente vai ver areia. É mais areia. É, em português é areia, em espanhol é areia. Sim, entrou um pouquinho de areia no meu sapato. Agora a gente tá seguindo que a gente vai pro Porto de Punta del Leste. E lá é de onde sai o passeio pra gente ver os leões marinhos. Vamos nessa. A gente tá aqui no Porto de Punta del Leste. A gente tinha planejado fazer esse passeio das Ilhas dos Lobos Marinhos hoje meio-dia, que é o horário que geralmente sai. Mas o cara falou que hoje o bar tá meio revolto. Tem até uma bandeirinha que simboliza quando o mar tá meio revolto. E hoje não vai sair. Eu já imaginava... Não imaginava, né? Eu li na internet que pode ser que isso aconteça. Porque é mar, então você não sabe se o clima vai tá bom e tal. Então eu coloquei amanhã também um dia como backup. O porto aqui é muito bonito, tem vários lobos marinhos. E eles já estavam ali, já mergulhando ali. Disseram que mais pra frente tem mais lobos aí, mas eu tô ansiosa. A gente vai almoçar por aqui. Uma dica também, falam que é bem bonito. A vista mais pra lá que eu já tô amando. Porque ficam os barcos, os iates e tal. As lanches assim. E fica um clima bem gostoso. Então vamos lá ver se a gente consegue hoje ver os lobos de pertinho. E amanhã vamos torcer pra que faça um clima melhor. Pra que a gente faça o passeio completo. Vamos lá. Música E amanhã vamos lá. A gente tá no porto de Punta del Este. E olha o tamanho desses lobos marinhos. Olha isso, cara. E o cara falou que isso aqui é besteira. Que tem três vezes maior do que isso. Mais grande. Mais grande que ele rala. Olha quantos pais ganham em porta. Olha que coisa linda. O pessoal fica dando peixe. Eles ficam aqui, cara. Pegando o solzinho que ele ali tá curtindo. Tá ali, ó. De olhinho fechado. Esse daqui. Pegando o sol. Cara, incrível. Maravilha. Música Música Eu não sou a nossa, ele! Com a minha entradinha toda aqui, com a minha entrada toda, e ela caiu. Depois daquela experiência maravilhosa com os lobos, leões marinhos, lobos marinhos, uma hora falaram leões, outra hora falaram lobos, mas são leões. A gente veio almoçar aqui no restaurante La Maria, é um restaurante que fica do lado do público, naquele espaço onde a gente interage com os leões marinhos, e com umas gaivotas e tal, né? Fica bem pertinho, sei lá, 10 metros, e fica super do lado. E assim, tem uma vista maravilhosa, já veio uma entradinha pra gente aqui, bem gostadinha, que eu tava comendo agora. E a gente tá pedindo aqui o prato principal. Bem gostosinho, uma musiquinha ambiente e tal. E vamos almoçar por aqui, né? A gente tá fofamento de tanto ver os leões marinhos comendo em peixe, foram tão alimentados e a gente não. Mas vamos ver como é que vai fazer. Acho que isso é bem gostoso. Vamos ver! Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.